Nós estamos aqui no centro de Manaus com ele, o nosso embaixador da nossa Golfinho Taxi APP. Marcelo, tudo bem? Marcelo, tudo jóia? Tudo bem, uma boa tarde a todos os telespectadores. Estamos aqui novamente para apresentar o nosso serviço da Golfinho, 24 horas à disposição de vocês. Baixe o nosso aplicativo pela plataforma iOS ou Android e use a Golfinho, motoristas treinados, capacitados. Temos a exclusividade pela Faixa Azul, com rapidez, com segurança, com conforto para você. Você pode solicitar o táxi, verificar o táxi vindo até você em tempo real. Veículos novos, confortáveis, motoristas treinados, capacitados. Temos centro de treinamento para capacitar os nossos taxistas em nossa sede própria. Telefone de WhatsApp, você tem aí, de cabeça? 9145-6232 é o telefone do WhatsApp. Pessoal, precisou de táxi, com certeza, a Golfinho Taxi APP. Agora é o seguinte, ó, essa exclusividade incrível da Faixa Azul é uma mobilidade incrível, né? Para quem precisa ter rapidez aí onde quer chegar. Com certeza, Manaus hoje está um caos, né? Está engarrafado. Então, o táxi, ele tem a exclusividade e a rapidez e a eficiência de trafegar sem nenhum trânsito, sem nenhum engarrafamento. Então, use a Golfinho, baixe o nosso aplicativo pela plataforma iOS ou Android. Show de bola. Agora é o seguinte, pessoal, se você pensar, por exemplo, em profissionais capacitados, é Golfinho. Se você pensar, por exemplo, em táxis novos, com a melhor frota de Manaus e em vários pontos, mais de 30 pontos em Manaus, com certeza, é Golfinho. 35 pontos estratégicos em todas as zonas da cidade. E o telefone é 21, 29, 8 mil, o telefone que mais toca no Brasil. Pessoal, pensou em táxi, Golfinho, táxi, APP. Você baixa na hora, pede o seu táxi e, lógico, tem, com certeza, segurança e muito mais praticidade. Hoje, a rota corrida é em tempo real, com certeza. E nós temos aí veículos, além de veículos novos, nós temos a melhor frota de Manaus, não é isso? A melhor frota de Manaus, mais de 250 veículos à disposição de vocês, 4 portas, conforto, segurança e motorista altamente capacitados. Agora é o seguinte, além de tudo isso, nós temos um atendimento incrível e com atendimento 24 horas, não é isso, Marcelo? Atendimento 24 horas, sábado, domingos e feriados. Pessoal, agora outra dica especial para você, essa dica, eu tenho certeza absoluta, que você não pode deixar de fazer. O Marcelo já falou duas vezes aqui para a gente, mas, ó, você precisou de táxi? Esquece, liga o telefone, liga ou até mesmo você pode baixar o aplicativo aí para quem tem a iOS, para quem tem o iPhone, né? Sistema da Apple e, lógico, para quem tem aí o Google Play, o Android, enfim, qualquer marca de telefone que use Android. Você baixa na hora, faz o seu cadastro e pede táxi com segurança, qualidade e com rapidez que o seu agofinho tem. Também, e você pode também agendar os nossos veículos pelo app também, tá? O dia, a hora, sem problema nenhum, o táxi vai chegar no local marcado. Pessoal, pensou em táxi? Com certeza é Golfinho Táxi App com valores fixos, rota em tempo real, tudo isso e muito mais. Você acompanha com essa equipe incrível da Golfinho. Parabéns, Marcelo, sucesso cada vez mais. É uma alegria, uma honra poder te rever num local tão bonito como esse aqui. Obrigado. E lembre-se, 21, 29, 8 mil, você pode ligar e solicitar o nosso táxi também pelo nosso call center. Agora é o seguinte, tem promoção rolando, produção? Tem promoção rolando, tem promoção rolando, Marcelo? Promoção rolando, sim, claro, rolando. Liguem para esse número e vai concorrer a prêmios. Pessoal, concorre a uma viagem de ida e volta, as 10 primeiras pessoas que ligarem agora. Eu disse, pega o telefone agora, não, pega o telefone agora, aí que conversa é essa? Pega o telefone agora, você vai ligar agora, ok? As 10 primeiras pessoas que ligarem nesse exato momento. O telefone que mais toca no Brasil, tá aqui embaixo, é o 21, 29, 8 mil. As 10 primeiras pessoas que ligarem agora concorrem a uma corrida de ida e volta da nossa Golfinho Táxi App. Tudo pago pela Golfinho pra você passear com a sua família. Pessoal, aqui no Aqui Tem, tem Golfinho Táxi App. Nós estamos aqui na Via Marconi, gente, onde o Fiat de qualidade você encontra aqui. E ele, o Ulisses, parceiraço, tá com a gente hoje aqui. Fala, Ulisses! Oi, Matheus, muito obrigado por mais uma participação nossa aqui na Via Marconi. Gente, venha conhecer esse modelo. Esse modelo Cronos, eu desafio você a conhecer, porque é um carro maravilhoso. Muita tecnologia, Matheus, é impressionante o que veio nesse carro. É um carro lindo. É um carro que veio com motores 1.3, 1.8. Câmbios automáticos GSR com câmbio no botão. No botão? Eletrônico. Ah, não tem mais aquela barrinha e tal? Aquele negócio que você passa ali? Câmbio no botão, eletrônico. Olha só. Câmbio CVT 1.8, motor 1.8 de 6 velocidades, tá? Um carro maravilhoso. Fora tecnologia de start-stop, tá? Controle de estabilidade, controle de eletrônicos e controle de tração eletrônicos, tá? Que lhe dá muito mais segurança numa curva. Pra você ter uma ideia, esse carro aqui numa curva em alta velocidade, acima de 60, digamos assim, na estrada, você consegue travar as quatro rodas no chão como se fosse um Fórmula 1. Olha só. As quatro rodas travadas, é um carro maravilhoso. Fora multimídia com 7 polegadas, que você pode usar o WhatsApp, você pode usar o Google Maps. Tudo isso com a mão no volante, né? Com a mão no volante. Você, por exemplo, você que tem um smartphone, você pode usar pela Apple ou pela Samsung. Os aplicativos, você já pensou que você tá dirigindo, chega uma mensagem no WhatsApp, você clica. O computador de bordo lê pra você a mensagem. Se você quiser responder, você aperta o botãozinho, fala e ele manda a resposta de áudio. Então você tem conectividade total nesse carro. Fora a esportividade, o design aqui, ele ficou muito lindo, né? Ficou lindo demais, né? Agora falando o seguinte, vamos falar de motor? Vamos entender um pouquinho sobre motor. Como é que tá o motor desse carro hoje? Abre pra gente essa capota aqui, Ulisses, pra gente dar uma olhadinha. Pessoal, esse carro com certeza é o carro dos seus sonhos. Hoje, o Cronos, né? Pra quem não quer perder tempo, falando em tempo, já que o nome do carro é tempo, Cronos, pra você que não quer perder tempo, lógico, esperando pelo carro dos sonhos, acabou. Acabou, já era. Você encontrou o carro dos sonhos com esse motor incrível que o Ulisses vai contar pra gente. Ulisses, como é que tá esse motor aqui? É um motor, ele é menor, né? Sim, nós temos dois motores. Temos motor 1.3 e 1.8. Um detalhe importante nesse motor. Ele não possui aquela lendária correia dentada. Aquilo você não precisa mais trocar. Ele vem com uma corrente interna, lubrificada com o próprio óleo do motor. Então você tem um aproveito melhor da força do motor, um torque superior. E o principal, você não precisa fazer manutenção nenhuma. Só fazer a troca de óleo normal. Outros detalhes. Cabos e velas. Esquece, coisa do passado. Esse carro não tem cabo, não tem vela. Outro detalhe. Aquele carro flex, que tem aquele tanquinho a frio, pra você que encheu o tanque com álcool e precisava encher aquele tanquezinho aqui. Não precisa. O start no frio, não é isso? Isso. Não precisa mais, tá? Ele tem um sistema de aquecimento eletrônico. Então, se você usar 100% de álcool, ele vai aquecer sem necessidade de tanque a frio. Olha que bacana. Agora vem cá, vamos dar uma voltinha rapidinho aqui. Eu tenho certeza absoluta. Vem cá, Werley. Eu tenho certeza absoluta que a qualidade, olha o tamanho desse carro, gente. Olha a linha de acabamento. E olha esse porta-mala. A gente consegue abrir esse porta-mala aqui, Ulisses? Vamos abrir aqui o porta-mala? Abre pra gente aí. Abertura eletrônica. Abertura eletrônica? Dá um toquezinho aqui, ó. Ele já abre. Olha só. Olha o tamanho. Vem cá, olha o tamanho desse porta-mala. Você consegue ver? Olha o tamanho desse porta-mala. A qualidade incrível que o Suafide trouxe pra nós, não é isso? Hoje são exatamente 525 litros, tá? O maior porta-mala da categoria. 525 litros. E olha só que interessante. Além do porta-mala, nós temos o acabamento incrível e várias cores. Nós temos aqui uma versão esportiva, não é isso, Ulisses? Essa versão esportiva é lindíssima, né? Essa aqui é a versão Presidium 1.8, tá? Com roda esportiva. E essa aqui vem com câmbio automático de seis velocidades, tá? É um câmbio CVT. É um câmbio esportivo que dá uma troca de marchas macia com rotações baixas que você consegue fazer um consumo muito bom, mesmo tendo motor 1.8 com muita potência. Ou seja, é qualidade, sem sombra de dúvida, pra que você tenha preço bom, pra que você tenha um carro incrível na sua garagem, com um sonho realizado, não é isso? Isso, exatamente. E ele tem, em algumas versões, a função Start-Stop. O que é a função Start-Stop? Você chegou no sinal, pisa no freio, pisa na embreagem, se for no caso o câmbio manual, se for no automático só no freio, o que vai acontecer? O seu carro vai desativar a parte mecânica, ele vai segurar o motor. Consumo zero. Você fica três minutos no sinal, esses seis minutos ele vai ficar sem consumir. Pra sair, não precisa de rachave, nada. Tirou o pé do acelerador, ele ativa novamente a parte mecânica e você arranca normalmente. Então é tecnologia trabalhando no consumo de combustível pra melhor atender o cliente Fiat. Via Marconi, no lançamento do Cronos, esse carro realmente incrível. Como o nome fala, não é isso, Ulisses? Não perca tempo, venha pro Cronos, venha pra Via Marconi, telefone de contato qual é? 21 26 4444, só tenho uma coisa pra dizer pra vocês, atreva-se e atreva o Cronos. Cronos, atreva-se. Aqui na Via Marconi tem, lógico, Cronos. E no nosso programa tem Via Marconi, aqui tem Via Marconi. E daqui a pouco você confere mais ofertas imperdíveis. Aqui não é que tem. Agora, um breve intervalo e já já a gente volta. Não sai daí. Tchau. 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 Obrigado.